Um leilão realizado nesta sexta-feira vai contratar energia de reserva a partir de fontes como energia solar, a energia eólica gerada pelos ventos e biomassa, vinda de resíduos urbanos e lodo de estações de tratamento de esgoto, por exemplo. É a primeira vez que a energia solar entra nesse tipo de leilão. 31 empreendimentos venceram na área de energia eólica, com preço de venda médio de R$ 142,00 para os estados da Bahia, Rio Grande do Norte, Pernambuco e Piauí. No setor de energia solar, também foram 31 empreendimentos vencedores, com preço de venda médio de R$ 215,00 para São Paulo, Bahia, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Paraíba e Ceará. O leilão não teve nenhum lance para a venda de energia à biomassa.